Um líder responsável reconhece a derrota, ele enaltece a democracia e vai trabalhar na oposição para que, numa outra oportunidade, o seu pensamento volte a ser vencedor. Agora, descumprir as regras como vem sendo descumprido, isso é criminoso. Agora, um detalhe que eu acho fundamental é que nós chamamos isso de ato terrorista, terroristas, atos terroristas. Mas a lei de terrorismo no Brasil tem algumas falhas técnicas. De toda forma, eu acho que essas condutas, como elas têm puro objetivo ocultar crimes, a prática de crimes, elas se encaixam mais na atuação de organização criminosa. Isso, para mim, é igual à atuação do PCC, quando teve aquela situação em São Paulo, à atuação do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Isso, para mim, é atuação de bandido, bandido. São bandidos que se aproveitam daquelas pessoas de mente fraca, vulneráveis. O que é a grande massa criminosa no Brasil? São os vulneráveis, que o traficante vai lá e copta para transportar cocaína, e essas pessoas são aí bucha de canhão. Se fosse uma guerra, seria uma bucha de canhão. E eu não tenho a menor dúvida que essas ações são orquestradas. Lógico que são. Depois do que aconteceu nas eleições, não resta a menor dúvida. Nós nunca vamos ter ideia do tamanho do prejuízo da nossa democracia que aquela ação da PRF causou. Nunca. Aquilo foi uma coisa inédita na história. Onde que uma polícia rodoviária participou de tentativa de golpe de Estado? É coisas que só no Brasil que se vê isso. Agora, precisamos... O que eu acho que o Lula vai ter como grande desafio dele é que ele vai ter que unir esse país. É um desafio semelhante ao que Nelson Mandela teve. Esse país tem que ser novamente aglutinado por uma causa maior, que as pessoas esqueçam essas loucuras, que momento tenebroso fique no passado o mais rápido possível. isso, de tudo que o presidente Lula tem que fazer. E aí tem questões seríssimas, meio ambiente. Eu acho que o importante é pacificar o país. Pacificar o país. Nesse ponto, talvez essas imagens brutais mostrando quem essas pessoas realmente são, se a mídia noticiar com honestidade, com isenção, pode servir para alertar outras pessoas que eventualmente sejam simpatizantes desse grupo, pensam, eu não quero fazer parte disso. que eu vou fazer parte do país. que eu vou fazer parte do país. Obrigado.